Não tem jeito, todo ano a Apple tenta esconder as novidades dos iPhones que serão lançados, mas sempre alguém dá um jeito de vazar alguma informação, né? Pois é, esses dias vazou aí uma informação no Twitter, no X, que é o antigo Twitter, a respeito do iPhone 16. Vazou o desenho do iPhone 16, não da versão Pro, a versão normal do iPhone, e o que mais chama a atenção realmente é o desenho do módulo de câmera, que agora está mais estreito, e as câmeras voltaram a ser uma do lado da outra, e não mais na diagonal, como ocorre no iPhone 15, 14, 13, volta a ser como era no iPhone 11, mais ou menos, apesar de que o módulo da câmera do iPhone 11 já era quadrado, mas com os cantos arredondados, agora no iPhone 16, pelo que mostra o desenho, vai ser mais oval, mais estreito esse módulo, inclusive, e com as câmeras uma do lado da outra, com o flash na lateral entre as duas câmeras. Uma coisa que dá para perceber é que tem mais um botão lateral no iPhone, no lado onde fica o botão Power, mais abaixo, tem um outro botão que os rumores indicam que seria um botão exclusivo para a câmera, uma espécie de obturador, talvez, para facilitar a vida de quem tira muita foto, faz muito vídeo, um botão exclusivo para a câmera. Apesar de que o iPhone atualmente tem um botão para a câmera, que seria o botão de aumentar e diminuir volume, com esse botão você consegue disparar a câmera para tirar foto, para fazer um vídeo, parar de filmar, enfim, controlar a câmera. Um outro rumor também indica que esses novos iPhones terão telas maiores. Não tem como saber exatamente qual seria o tamanho dessas telas, porque essa informação ainda não vazou, né? Talvez até vaze essa informação mais para frente aí, durante o decorrer do ano, porque normalmente a Apple costuma apresentar os novos iPhones, a nova geração de iPhones, mas para o final do ano, acho que para volta de setembro, outubro, por ali, né? A grande novidade que eu acredito que vai ser para esse ano, realmente, é o iOS 18, que promete. O pessoal está na expectativa grande aí, porque parece que o iOS 18 vai receber a maior atualização, a maior quantidade de novidades desde o início do iPhone, e o pessoal está na expectativa de que seja uma atualização ainda mais impactante do que foi a atualização do iOS 6 para o iOS 7. Nessa transição do iOS 6 para o iOS 7, o sistema foi completamente redesenhado, o esquema de cores, os ícones, tudo, tudo foi refeito, e o que lembra o que temos hoje no iOS 17, por exemplo, né? Então, o iOS 18 promete ter muitas novidades, principalmente voltado para a inteligência artificial, que foi o que Tim Cook mencionou, falando que, neste ano, a Apple iria implementar no iPhone inteligência artificial, teríamos uma Siri também com a capacidade de ter inteligência artificial, porque, cá para nós, a Siri está bem defasada, quando a gente compara, por exemplo, com outros assistentes, sei lá, até mesmo com o próprio chat GPT. A Siri tende a receber mais poderes. E nós iremos conhecer o iOS 18 bem antes do iPhone 16, porque o iOS 18 será apresentado na WWDC, um evento que a Apple faz para os desenvolvedores, mas que, no final, mata a curiosidade de todo mundo que gosta da Apple, porque ela apresenta as novas versões dos seus sistemas operacionais neste evento. Então, nova versão do macOS, do iOS, do watchOS, de todos os sistemas operacionais, e esse evento, tradicionalmente, ocorre no mês de junho. Então, no mês de junho, iremos conhecer o iOS 18, e, normalmente, no dia seguinte, ou no mesmo dia, a Apple já libera a primeira versão beta para desenvolvedores, e, se realmente tiver muita novidade mesmo, e tiver muita coisa legal nesse sistema, provavelmente eu vou arriscar a fazer instalação no iPhone. E, se você não é inscrito aqui no canal ainda, aperta o botão vermelho aqui embaixo para se inscrever, porque eu vou continuar trazendo novidades, assim que tiver mais notícias de vazamento de iPhone, ou de qualquer coisa que a Apple venha a lançar, eu vou tentar trazer logo em primeira mão aqui. Então, não deixa de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Você que já é inscrito, meu, muito obrigado. E você que é membro, obrigado também, por manter este canal funcionando. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Valeu!